E aí Bem, pra lá mesmo agora Tem que voltar, né Vizóia, vizóia Tá com o nome é tanto a porra, caralho Calma aí Pronto Que galera você faz aqui? Caralho Mas não é tão difícil Ainda continua? Cacete, brother Cara, tô com fome Ahn, tá Opa Beleza, você perdeu Opa É, eles estão por aqui já Mas cadê eles? Será que as minas voltou de novo? Será que as minas voltou de novo? Não Olha onde será? Não, não, seninha Ixi Cadê? Cadê? Eu queria abrir se tem um som aqui galera Eu queria abrir se tem um som aqui galera ali né, beleza meu pai do céu mas ele pega com parceridade eita porra meu pai do céu espita ai meu irmão mirando o querubinho a gente espera mais errado aqui o louco os caras mais blindados que o cocô opa eu não acho que você percebeu essa cidade nos precisa nós transformamos a morte e a morte e a vida esse foi o negócio eu posso ouvir o cavalo eu não sei como você fez isso mas eu vou garantir que você não vai deixar esse lugar o que é o que é? já está Vai se dá pra... Ui! Caraca, eu sou ruim, eu fiz uma bola, mas eu não acho Porra! Nossa! Ah, Jesus! Robocop está atirando, velho! Isso é de metálico! Porra, tu não é o... Você não está de novo? Nossa, pegou ainda! Vamos lá! Vamos! Meu Deus do céu! Não tem que sair, mano! Está virando a cabeça do maluco! Olha! Está virando a cabeça do maluco! Está virando a cabeça do maluco! Está virando a cabeça do maluco! Não tem que sair, mano! Não tem que sair! Eu não acho que você conseguiu! Essa cidade nos precisa! Nós transformamos a morte e a morte em vida! É o negócio! Eu ouvir uma cavalinha! Eu não sei como você fez isso! Mas eu vou garantir que você esteja vivo! Nossa Senhora! Está virando a cabeça do maluco! Está virando a cabeça do maluco! Se o nokia... Não tem que sair do maluco! Ah, porra! O que é isso? Ah, agora machucou mesmo, puta porra! Ah, agora machucou. Caraca, tem mais dois. Um, dois, quatro. Opa! Um, dois, quatro. Um, dois, quatro. Um, dois, quatro. Eu acho que vai ter... Vai ser do louco, que vai ser difícil Eu acho que vai ter... Olha o que? Nossa! Olha! 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 Opa! Opa! Nossa! Fico bloqueado, rapaz! Opa! 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa senhora! O que é isso? 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 É um a um. É um a um. Que missãozinha chata, meu irmão. Agora, desculpa aí, mas... Essa fase aqui não é cautela ou você se lasca. O que é isso? Não entende, hein? Tem que puxar o que passa aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos dar uma volta né galera, ele tem que pular, pular pelo ovo A placa será? Olha, olha onde é que ele está. 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 Olha onde é que ele está. Olha. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Estou esperando lá, mano, olhem! Cyber Onda de Choque! Cyber Força! Concentra! É só você? É só você? Não, não, não! Oh, porra! Onde vai? F***, a mão! Não! Posso, velho? Dá uma janela aberta aqui, mandei uma coladeira, eu nem percebi os mambucos do lado, mole! Deixa eu fechar aqui com 10 Não tem mais desculpa, né? Não tem mais desculpa! Eu estou aqui! Você deve ir embora, velho! O que é isso? 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 O que é isso?